Fui no pagode na casa do gago E o rango demorou, saía cenava pra ele Mas kikiki, 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 guenta aí Fui no pagode na casa do gago E o rango demorou, saía cenava pra ele Mas kikiki, 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 guenta aí O pagode foi crescendo Sob a luz do lambeão E a nola igual a sampuna O titia batendo na mão O marquito na viola Deu bombeiro e caiu pelo chão O garro pulava, sorri e gritava Toma mais um limão, negão Toma mais um limão, que você fica bom 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 Toma um pinga, eu não sei o que é melhor pra mim Eu tomo finga, mesmo já sabendo o que vai dar no fim Eu tomo finga, será que eu tô gostando de viver assim? Eu tomo finga, será que isso é bom ou ruim? Eu, 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 eu Se você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do alambique E água vem do ribeirão Se você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do alambique E água vem do ribeirão Eu não vou parar de beber Nem morta Nem morta Nem morta Nem vai parar de beber Não vai parar de beber Não vai parar de beber